E aí pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser mais uma atualização Vou estar mostrando para vocês Uma galinha minha que tirou Algumas garnizes que estão chocando E os filhotinhos de pombo que nasceram E é claro, vou atualizar aquela colorna chinesa que estava chocando também Essa daqui é a galinha que estava chocando os ovos de garnizé Da preta de topete e da frisada branca de topete Nasceu só esse filhotinho aqui Ele é branquinho, filho da branca de topete frisada Vou estar pegando ele para vocês verem melhor Como vocês podem ver, ele não tem topete E o frisado dele é pouco, quase nada É branquinho, assim como a mãe dele E nanico As pernas são bem pequenininhas A mãe, bem grandona, né? A mãe que chocou Às vezes eu fico com medo dela pisar nele e matar ele De tão pequenininho que ele é Mas até hoje não aconteceu E eu espero que não aconteça A atualização mais esperada era da codorna, né gente? Porque ela ia tirar dia 6 de fevereiro Só que não nasceu nenhum filhote Eu falei para vocês no vídeo em que eu filmei ela chocando Que o machinho dela tirava os ovos do ninho Ficava espalhando eles E por isso os ovinhos não tiraram Mas eu peguei os ovos de outra codorna e coloquei nela Ela está chocando e vai tirar dia 1º de março O macho dela Eu coloquei ali com outras codornas Só que aconteceu uma tragédia Essas três codornas fêmeas mataram o macho da outra Elas arrancaram todo o couro da cabeça e do pescoço dele Eu coloquei ele aqui à tarde Só vim encontrar ele no outro dia cedo Estava aqui no chão já morto Não tinha mais o que fazer com ele Eu não sei jogar fora, né? Não tinha mais como salvar Então eu joguei ele fora E agora eu só estou com um macho aqui na minha criação Quatro fêmeas Cinco, na verdade Cinco fêmeas E um macho apenas Nessa codorna tem seis ovos sendo chocados Mas apenas três estão férteis O resto não está fértil Desses três que vão nascer Espero que saiam pelo menos dois machos Para me formar novos casais Ali estão os bicos de viena adultos A estrela negra, que é a pretinha Eu achei que era fêmea, não é fêmea É machinho, está começando a cantar já O pai cinza e a mãe marrom E aqui estão os filhotinhos Os novos filhotinhos Desse casal Irmãozinhos da estrela negra Temos esse daqui Eles ficam grudadinhos assim no ninho É o mais grandinho Não dá para ver, mas ele tem o olhinho vermelho É preto também Esse casal só tira preto Tá bem novinho ainda Eu tenho uns cinco dias de vida E aqui o mais novinho Não tem nadinha no papo dele Os pais não estão querendo alimentar direito Eu vou alimentar eles agora Também é pretinho Aqui a garnizé preta de topete Tá chocando ovos dela Da frisada branca de topete E também da sura Todas com polonesinho Que é o macho sapateiro de barba e topete Vamos esperar para ver como vai nascer esses filhotes Aquele filhotinho que eu mostrei lá com a galinha Ele é filho da frisada branca de topete Com o macho nagasaki E agora estou ansioso para ver como vai nascer com o macho modelado Não sei quantos ovos esses daqui tem Vou estar olhando aqui agora Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Vou deixar ela chocar Dia primeiro ela tira Pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E até o próximo ASSISTANQ A TENIA COMO A TENIA A TENIA